O que você não viu verdade, para ver aquilo puro que está servindo o dali? Recado para o bom nome mais garante, Presidente José Mário Vaz. Minha cidade e minha família é de noção, e minha missão é gigante recado para a nação. Para ver aquilo de luz, sempre de luz. Presidente José Mário Vaz, na guinendade qualquer confusão está garbada a preocupação de bom filho de John. Mas se a solução não de si, toda qualidade de decisão, deve ter luz de salvação. Para que ele sente dor, ódio, desentendimento com divisão na corção de John. De outro jeito, se não lê e bardade, deve ser do Iago para matar nossa sede. Mestre fala, deve ser do luz, riba de bo próprio decisão. Mestre fala, deve ser do luz, riba de reclamação de qualquer partido político. Também deve estar, base de manifestação de pubis, ou base de ordem de Nogarandis, com o tempo der, de manter segurança na morança. Nesse sentido, de riba para baixo, na bombardade, o presidente aboi no meronco deve ser de exemplo. Não mais garante. Sibu preocupação hipera Pai tem solução na ANP Cabo de esquecer de como a preocupação de pubis E para o mandato que acaba sinome a quem com eles é cuja Tambi outro cuidado e que não tem vida como a pubis tem E para biate e goz no cacive Calde a que data para cujo outro presidente no mercado Não mais garante se confusão com a intenção de corrupção para de Guiné-Bissau Namui Tem paciência Júbi para benditar Lembra bucabeça macabudis que se não cansara Pai tem solução no mundo Dijito que o bonafriante a seu coração Tudo e para benditar a Guiné-Bissau E para benditar o próprio rumo político Pai tem solução no mundo Pabu último decisão que bem fácil eu rependi Micael Simão já não me E minha último recado pabu E pabu pensa Botor na pensa Antes de meu tempo acabar Tchau, tchau.